Bom, o Enem é um programa iniciado desde o início dos anos 2000, justamente com a finalidade para o aluno prestar uma prova de um nível um tanto quanto igual do vestibular e as faculdades usarem essa nota como porta de entrada para eles entrarem nos cursos de graduação. Então, esse ano tivemos algumas mudanças devido à troca do ministro. Ano passado, pela terceira vez uma troca de ministro, porém as regras vão se alterando devido às necessidades que o Ministério da Educação tem entendido que seriam necessárias. Então, a primeira delas é a taxa de inscrição. Até 2013, 2014, a taxa era de R$ 35,00. Em 2015, foi de R$ 65,00, esse ano é de R$ 68,00. Então, a taxa foi acompanhando um crescimento aumentativo. Outra questão é, antigamente, todos os alunos de escola pública, eles tinham isenção para prestar o concurso. Então, mesmo que seja de terceiro ano, segundo ano do ensino médio, eles tinham isenção. Esse ano, não. Esse ano, apenas alunos do terceiro ano de colégios públicos têm isenção. Alunos treineiros de segundo ano e alunos de escolas privadas têm que pagar a inscrição de R$ 68,00. Quem se inscreveu ano passado com isenção e não foi prestar a prova, eles perdem a isenção desse ano. Então, o Ministério conseguiu fazer com que o banco de dados fosse cruzando para que esses alunos que se inscreveram ganharem isenção. E aí, o Ministério da Educação teve um custo para impressão de provas, não tivesse esse mesmo benefício para esse ano. Então, em geral, são essas as grandes alterações que nós tivemos para 2016. E, Matheus, e como que você vê o Enem para esses adolescentes? Tanto para quem já está no terceiro colegial, mas quem vai prestar o treineiro. Você acha que, com o passar do tempo, eles estão indo atrás do Enem, até para ingressar em uma faculdade? O que você sente deles? Esse ano você tem dois dias de prova, 90 questões no primeiro dia, 90 questões no segundo dia e a redação. Então, são 180 questões com redação. O Enem ganhou um corpo muito maior, muito próximo dos vestibulares. Eu venho fazendo o Enem, eu presto o Enem com os meus alunos desde 2011. Então, fiz 11, 12, 13, 14 e 15. Minha formação é Ciências Sociais, então minha praia é Ciências Humanas, mas eu faço todas as áreas. O que a gente tem percebido? O nível das questões vem aumentando, muito. O nível das questões vem se aprimorando. E com a entrada da USP ano passado, de algumas vagas serem fornecidas pelo Enem, o nível aprimorou demais. Então, o nível ficou muito mais profissional. Espera-se que a Unesp entre esse ano também. Ela ainda não se posicionou, mas ela sinalizou que poderia aderir, depois da USP ter aderido. Então, espera-se que a Unesp também use as notas do Enem. Se a Unesp entrar, e provavelmente uma Unicamp mais para frente, então, assim, nós vamos ter uma prova muito forte, muito mais bem elaborada e com um nível muito alto. Isso já vem acontecendo, só que as expectativas, o Enem foi conseguindo ganhar seu espaço. Então, por exemplo, questões, elas foram ganhando um corpo muito mais elaborado. E temas de redações, quando você acha que pode prever o tema da redação, o Enem surpreende. Aí, quando você tenta pensar em uma coisa mirabolante, ele vem com uma coisa básica. Então, é interessante porque o Enem está conseguindo, de fato, fazer uma prova que seja muito específica, muito bem elaborada para esse pessoal do ensino médio. A nossa filosofia de ensino aqui no Colégio de Academia é da seguinte forma. Passar o vestibular, ele não é um objetivo do nosso aprendizagem. Ele é um resultado. Então, nós ensinamos para que os alunos tenham condições de passar. Mas isso não é o nosso objetivo. Nós não formamos máquinas que façam provas. Então, nós queremos que os nossos alunos, eles tenham como resultado a aprovação em concursos fora da escola. Porém, uma grande questão é que, por mais que você oriente o aluno, faça isso no dia da prova, faça aqui no dia da prova. A resistência física, se ela não for colocada em prova, eles vão ter dificuldade na avaliação. Então, qual que é o importante de você fazer o treineiro? Você faz o treineiro justamente para fazer uma prova com 4 horas e meia de duração, com 5 horas e meia de duração. Aí você sente o seu corpo. Coluna dói, pescoço dói, quadril dói, dá sono, dá fome, dá sede, dá tudo. E isso não tem como orientar. Isso é você sentar 4 horas e fazer uma prova. Então, para quem faz treineiro e passa por essa resistência física, é muito mais hábil para você fazer a prova. Simulados são importantes também, para quem está no terceiro ano no colégio, simulados são importantes justamente para isso. Para criar o condicionamento físico no aluno, dele ir para uma prova e conseguir, não só colocar o seu conhecimento, mas conseguir ter resistência física. As inscrições vão até dia 20 de maio, então ainda está no prazo. Mas aquele que já fez inscrição, ah, já fez inscrição, você ainda não passou. Calma que ainda não passou. Então, qual que é a recomendação? Então, para alunos que têm condições de você pegar o material apostilado no sistema acadêmico, então é interessante você rever todo o material. Então, a ideia é que você pegue os pontos, os pontos principais que o Enem faz, porque ninguém tem acesso ao edital do Enem. O pessoal faz a inscrição do Enem e não lê o edital. E o edital está previsto que vai cair. Então, é interessante o quê? Abra o edital, verifica as condições, você tem algumas regrinhas, não pode nenhum artigo de chapelaria, você não pode nenhum aparelho eletroeletrônico, relógio, borracha e lápis, não pode entrar na prova, é só caneta preta. Então, são algumas dicas que você não perde na hora de você ir para a prova. E aí você tem um edital que tem os conteúdos ali. Então, a ideia é que você faça isso. Agora, o Ministério da Educação, ele disponibilizou a plataforma Geek de forma gratuita para todo o território nacional. Ou seja, o aluno que ele for de terceiro ano do ensino médio, seja de escola privada ou particular, ele tem acesso à plataforma Geek. Lá você consegue fazer um roteiro de estudos, porque a Geek é uma ferramenta que faz simulados de questões, tem um banco de simulados de questões parecidas com o Enem. E aí você cria um roteiro, é interessante que você faz um primeiro diagnóstico e aí a própria plataforma identifica quais são as suas falhas em determinado conteúdo. Você entra, faz, ela te dá um roteiro, vai estudando pelo roteiro, tem simulados do ano passado disponíveis, tem 16 simulados disponíveis, até 31 de maio para fazer. Então, você tem os simulados disponíveis do ano passado, você tem o roteiro de estudos para seguir, tem questões e aulas lá nessa própria plataforma, acesso gratuito para qualquer pessoa do terceiro colegial. Segundo, tem esse acesso? Tem, mas você não vai ter algumas disponibilidades, algumas ferramentas são travadas, porque alunos do terceiro colegial são o foco do Ministério da Educação. Isso é algo que você pode fazer próximo para você se preparar até novembro. Agora, a última semana, na semana da prova, relaxa, não adianta correr e achar que na última semana vai entrar alguma coisa, tem gente que até consegue. Mas a grande recomendação para a maioria das pessoas é tira uma semana importante que esse estudo inclua esse tempo livre e esse tempo de lazer, porque senão tudo que está sendo absorvido não vai ser aproveitado na hora da prova.